Bom dia minha gente, boa tarde, boa noite, sei que você vai estar vendo o vídeo, começando mais um vídeo aí pelo canal, tivemos um probleminha aí pela estrada, é, não estava conseguindo gravar aí, problema aí na câmera aí do celular, beleza? Tá complicado, não tá, você que está vendo o nosso vídeo aí e não é inscrito, se inscreve, vai lá, dá essa força pra nós, deixa o seu like e não esquece, compartilha na tua rede social com teus amigos, teus parentes, chique? Então tá bom, tamo aí gente, acabamos de passar ali o campo novo do Paricis, voltando lá do Porto Velho vazio, vamos carregar ali no Desciolândia, é, mais precisamente ali na Fazenda Colorado, do Grupo Bom Futuro. É, vamos indo ali, previsão de carregamento a partir de segunda-feira, como sempre, né? Tá tendo raiva ali, como eu falei no vídeo passado aí, o tal do rastreamento, é. Fazem as cagadas deles, aí é o motorista que é errado, não tem razão, você reclama, sabe? Aí não dão conta de resolver as cagadas que fizeram, aí fica. Você tá louco, né? Só não vai parar o nosso país com essa juventude, não. Erra, não tem humildade de reconhecer, não, pera aí, realmente, fulano, nós erramos aqui. Desculpa aí, tá, vamos coisinar. Não, eu sou o bruto, eu resolvo tudo. Aí eu tenho faculdade, tenho dificuldade de ter humildade e ver que fez cagada, sabe? Aí eu fico imaginando onde vai chegar o mundo com essa juventude, com essa mentalidade, sabe? Sabe tudo e no fim não sabe nada. Porque o principal não sabe reconhecer quando erra, quando faz cagada. Agora, engraçado que dá gente, qualquer rinho, tão cobrando até dizer chega. Aí dessas merda aí, desculpa a expressão, mas é. Aí ninguém cobra nada, se você vai reclamar ainda na empresa, nossa senhora, é você que tá errado. Ele tá certo. Ele tá doido. Desculpa aí o desabafo. Tô falando até por desabafo, que tem hora que a paciência esgota. Morrir-se demais num ser humano é difícil de engolir. Você precisa ter nível universitário, não, pra usar a inteligência. Basta ter coragem pra usar a inteligência, que é o que falta no dia de hoje. Beleza, maçã? Como eu tava falando, tá muito aí vazio. Falei pra fazenda, pra ficar ali de moio o resto do dia hoje, amanhã. Segunda-feira, se levar a sorte, carregar a segunda. Tá complicado. Teve uns colegas que carregou ali pela mesma transportadora que eu vou carregar, o agendamento saiu pro dia 14 do mês que vem. Eu não sei o que tem na cabeça, umas merda dessas. Se não tem espaço pra descarregar, pra armazenar, porra, larga no armazém, velho. Não faz caminhão de depósito. Mas os patrões também são culpados, os donos de transportador são os maiores culpados. Tem tudo na mão, a força na mão pra decidir, mas é o motorista que se foda, que fica lá que nem um babaca, de graça lá. É de graça, porque quem ganha comissão, fica parado e fica de graça. A raça também é um bando de cuzão, um bando de frouxo, sabe? Confunde profissionalismo com puxa-saquismo. Só sabe babar o ovo do patrão, não são homens suficientes pra brigar pelo seu direito. São machos atrás do volante, atrás do PTT, pra fazer cagada, ultrapassar em lombada, curva, fazer merda, rodar dia e noite, cucu cheio de droga. Aí são bons. Mas pra brigar pelo direito é um bando de moça. Por isso que a mulherada tá tomando mesmo a frente de tudo. Porque até elas já estão se enchendo o saco. Porque a macharada hoje, na grande maioria, tá virando é moça. Moça no sentido da palavra, sabe? Não tem atitude de homem. Não cobra os seus direitos. Aí fica do jeito que tá. Você vai ali no Paraguai, que é um ovo de país perto do nosso, ali é bem diferente daqui. O povo tem coragem de brigar pelos seus direitos. Aqui não. Aqui briga pra ver quem puxa mais o saco do patrão. Ah, você tá louco, velho. Ah, dando nojo. Cada dia você vai pegando mais nojo e repuna da profissão. A dos troços que tem no meio. Se você precisa resolver um problema, alguma coisa, pede uma folga. Nossa Senhora, é fim de mundo. Vai ser ficar parado à mercê aí de embarcador aí um mês, meio mês aí. Não, é bonitinho. Sabe, velho? Sabe por quê? Porque a categoria é um bando de floxa. Tem que pegar um passo só na porta da casa dele e não para pra tirar uma folga. Sabe? É só babando ovo. Não viu um desses otários que correm dia e noite aí ficar rico. Pelo contrário, continua pobre, lascado e empregado. Então, quer dizer, não adianta nada ficar correndo que nem otário aí babando ovo, não. A raça acha bonitinho, né? Tem uns até que banca enfeite de caminhão de patrão do borso. Polimento de tanque do bolso. Outros põem até óleo do bolso para fazer média. Para dizer que é o brutão de média. Você espera o quê? Quando vai melhorar uma profissão dessa? Nunca. Nunca. Com essa mentalidade? Nunca. A tendência é ficar cada vez pior. É revoltante. Sabe? Você vê uma profissão tão digna chegar na situação que chegou. uma raça de incompetente, de cagão. Não tem coragem de brigar pelos seus direitos. Aí fica do jeito que tá. Pura bucha. Desculpa o desabafo aí, gente. Aí tem hora que entala. É difícil você engolir certas situações. Passar vocês pra frente aí. Rodagem é simples, não tem muito movimento, mas pra poder pelo menos fazer um vídeo aí pro canal, né? Tá parado. A coisa quando vira zebra, o urubu de baixo caga no de cima, né? Aí. Chovendo. Desde ontem. Eu já peguei chuva antes de ontem, já. Desde lá de Vilhena, ali. Ia gravar por ali, mas não teve como. Eu tendo espaço no celular e o celular dizendo que não tem espaço. IPPP e Tererê e... Não conseguia. Botava pra gravar. Até um vídeo que eu comecei a gravar, ele ficou pela metade. Ele simplesmente desligou. Ah, tá complicado. Você tá doido. Mas enfim, parece que consegui resolver. Vamos ver até onde vai agora. Pura bucha. Aí vamos carregar ali pra pra Santos ali de novo. a bachada. Que é o roteiro de sempre, né? Sempre é pra ali. A bachada. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal